É o Zieldazene, se não conhece, anota o nome Ela caiu na Arapuca, armadilha de ratão Na toca toda brisada, pedia pra eu algemar Jogava pro ratão, não parava de sentar Então vem malvadinha, tá no curvil do vilão Caiu na ratoeira, é a presa do ladrão É gostoso Safada, o ratão que te recita com as dedeiras na costela Com a corda, faça a poleira, você vai ser minha cadela Ela quer suar de pica, hoje eu vou te maltratar Joga xeréca na cara, o rato vai se lambuzar De quatro toda molhada, ela vai baratinar Sentar no cano da globo, só brincar até gozar Arapuca de ratão, caiu e se fudeu O vilão da história foi o rato que comeu Arapuca de ratão, caiu e se fudeu O vilão da história foi o rato que comeu Arapuca de ratão, caiu e se fudeu O vilão da história foi o rato que comeu Arapuca de ratão, caiu e se fudeu Foi o rato, foi o rato, foi o rato que comeu Buga na base, peso não, tonelada Na toca toda brisada pedia pra eu algemar Jogava pro ratão, não parava de sentar Então vem malvadinha, tá no couveu do vilão Caiu na rato, caiu na ratoeira, é a presa do ladrão Arapuca de ratão, caiu e se fudeu Foi o rato, foi o rato, foi o rato que comeu Buga na base, peso não, tonelada Fala, 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 fala